E aí Gente, passando no canal pra mais um vlogão informativo do dia Passando pra informar a vocês sobre os novos conteúdos do canal Data e hora que eles vão ser publicados O canal tá vindo, gente, com as top 10 aí Detergente ou lava-roupa super fácil, rápido Pra dar possibilidades pra todos vocês que não tem soda de boa qualidade Vai poder fazer um produto sonhos Tanto pra roupas e louças Aqui estão nas bombinhas Eu quero pra roupas Vai colocar nas pets de 2 litros aí, tá bom? Esse aqui é um detergente concentrado Perfeito Pra vocês fazerem pra louças ou pra vender É conteúdo do sonho, gente Olha isso aqui Vai ser publicado dia 17 de setembro Às 4 horas da tarde Mas no momento que ele entrar no ar Temos o cuidado de colocar o link aqui na descrição pra vocês E fixado no topo nos comentários Sendo que o nosso canal tem vídeo novo hoje, né? Às 4 horas da tarde, todos os dias O canal publica um vídeo novo pra vocês E pela manhã mostrando as nossas novas criações do canal E peço a vocês, de repente, gente Entrou no canal pela primeira vez Não se inscreveram nesse canal ainda Se inscrevam pra ajudar o canal a crescer Dá muito like na receita Fortalece muito o canal, né? E ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos Querendo se tornar membro desse canal Tem muita gente que quer se tornar membro e não sabe Gente, qualquer vídeo do canal que vocês entrarem Tá inscrito com a letrinha azul Seja membro Clica lá no Seja Membro Lá vai pedir seus dados Você preenche tudo certinho Se tornando membro Na entrada do canal já tem uma playlist de vídeos exclusivos Para os membros e mais benefícios Que você vai ver na hora que estiver preenchendo lá O Seja Membro E tudo que você vê do canal aqui No YouTube tem as redes sociais do canal Nas redes sociais, no Facebook Tá como Vânia Ventura Leandro No Instagram, tá como Vânia Dicas Caseiras Na página, tá como Vânia Dicas Caseiras E lá embaixo tá o contato comercial do canal E tá no TikTok também Tudo trazendo aqui pro YouTube Tá bom, gente? É só clicar Você vai acompanhar o canal Nas redes sociais dele também Então é sonho Vai, meu Deus do céu O que que é isso? Vai vir a top 10 Vai ser um atrás do outro Assim, ó Isso aqui tudo com óleo de fritura Viu, gente? Tudo com óleo de fritura Sem gordura saturada Com gordura saturada É pra sabão em barra E sabão em pó Pra líquidos, não Você vai usar aquela gordura Óleo de fritura É aquele que você fritou Uma batata Alguma coisinha simples Mas não que tenha gordura De costela De bacon Carne cozida, não Olha que lindo também Que o canal tá trazendo Pro próximo mês Essa pasta aqui De clorativo Perfeita Pra tudo, Vânia Tudo, tudo, tudo Gente, outro carro de sonho Eu tô perseguida Socorro Só um minuto Gente, voltando Como eu tava falando Dessa pasta, né? É de mil utilidades Pode limpar seu tênis Tudo, gente É clorativo E fixa as cores, viu? Vou clicar com ela Com duas cores Escorantes do site É sonho Vocês vão rachar De ganhar dinheiro O link Assim que for pro ar Tudo que eu mostro O link vem pra cá Aqui é uma mistura mágica Pra desinfetante Vai, né? Cadê o resto? Tô usando? Gente, é sonho Vocês vão se apaixonar Rende 5 litros Com pouquíssimos ingredientes Essas tem aquelas receitas Pra vocês racharem De ganhar dinheiro O canal bate em cima De possibilidades Pra todos vocês Olha aqui os corantes, né? Do site Que leva o nome do canal E, ó, MVM Dicas caseiras Que eu usei Nessas duas receitas Aqui Vocês vão se apaixonar Qualquer vídeo Do canal Que vocês entrarem Tem o link Do site Tá bom? As forminhas Pra sabonetes De silicone Esse aqui é o meu xodó Todos os modelos Que eu tô mostrando De repente Vânia Eu entrei lá E o modelo Que você mostrou Não tá aí Porque tá chegando Deixa a sua mensagem No zap Lá tem dois números Eles vão te informar Com a forma Que o modelo Que você quer chegar Porque essas forminhas São importadas, né, gente? Demora um pouquinho Pra chegar Mas chegam Olha esse tema infantil Gente, eu sou apaixonada Nessa aqui Eu gravei muito com ela Tem muita receita Com ela no canal Só vocês Se entrarem No canal, viu, gente? Lenta que tá tudo aí Essa aqui é nova Tá até com plástico Ó, pra eu vânia Gravar com ela Olha que linda Então é muita novidade Olha essa aqui Com fundo decorado Também Eu tenho aqui Uns quatro modelos Cada um É um desenho No fundo dela Então é sonho, né? De repente Você tá fazendo Fala, mas eu tô Começando agora E quero essas formas Pra, né? Pra mim personalizar Ter os meus sabonetes Igual essas marcas famosas Porque essa forma aqui É um investimento Não tendo Vai pra caixinha de leite Até ter condições, né? Esse aqui Pra tema infantil Então, gente Pra vender, né? Pra festinha de aniversário Tem muita gente Que pede, né? Pra dar como lembrança Pros convidados Então é sonho Olha aqui Glicerina também Tá que pouco Que eu tô usando Tem também no site É sonho O Lauril Então sonhado o Lauril Tem, gente É a soda cáustica Sol A panela É barrilha Bicarbonato Toda linha de essência Pra sabão líquido Pra sabão líquido Pra detergente Pra amaciante Pra sabonete líquido Embarra Então hoje Ele abrange muito Muito produto, né? Que o saboeiro Precisa Fala Nossa, Vânia Eu preciso de tudo Aí que você falou Vai adquirindo Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos A gente vai comprando E quando a gente vê A gente tem tudo, né? Pra gente tá fazendo As nossas receitas Pra deixar o sabãozinho Personalizado E outra coisa Esses corantes aqui Nem a soda Abaixa a cor deles Por isso que eu falo Pra vocês É investimento É, porque Corante profissional Você vai fazer Pra vender Você quer cor, né? Fala Nossa, Vânia Eu quero que o meu Fique com cor E de repente Você coloca um comestível Ele abaixa a cor Fala Nossa, eu coloquei Ele tava bonito No outro dia Ele tá totalmente Gricerinado Abaixa a cor, sim Esse aqui não abaixa Porque Aqui, gente É a água sanitária Com clorativa E tá com cor Então É profissional Não abaixa Qualquer um Que eu colocar aqui Vai continuar Tá bom, gente? Reforçando Dá muito like aí Siga a gente Nas redes sociais aí, tá? Pra fortalecer o canal No mais abençoados Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau